E aí, sertanejados! Andressa Suíta está sendo pressionada pelo Gabriel e pelo Samuel pra ter mais uma filha. Eles querem mesmo uma irmãzinha e não querem nem mamar pra deixar pra ela. Vejam agora e também uma curiosidade no show do Gustavo Mioto. Um cachorro invade o palco e agita os fãs. Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Então, bora lá! Não vai ser mamar, porque o mamar é aqui, quando a casa nasceu, o mamar vai ser aqui. É? Quem vai nascer? Não é vermelho, ele vai morar aqui. Fazer o quê? Cócega na minha barriga. Você quer que eu faça cócega na sua barriga? Uhum, pra eu dormir. Pra você dormir? Uhum. Nossa! Eu vou dormir. Faz cócega, faz cócegas, Gabriel. Daqui a pouquinho saímos chorando. Fica à vontade, tá? Tomou banho hoje, hein? Tá com as estrelinhas na cabeça. Muito dada, né? Muito dada. Tô winch talking. Tô winch, tô winch. Tô winch. Tô winch, tô winch.